Diz pra eu ficar muda Particular, solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um detoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Uh, como eu quero Eu já sei o que os meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Nem pedidos de te ver Vão querer chorar Um riso incontido Perdido em algum lugar Felicidade que transborda Parece não querer parar Não quer parar Não vai parar Eu já sei o que os meus lábios vão querer Quando eu te encontrar Molhados de prazer Vão querer beijar E aqui na vida não se cansa Te apresentar Por ser lugar comum Deixamos de extravas ar De demonstrar Mas nunca me disseram Mas nunca me disseram O que devo fazer Quando a saudade Acorda A beleza que vai sofrer A beleza que vai sofrer Nunca me disseram Como devo proceder Chorar Chorar Beijar Eu já sei o que os meus lábios vão querer Eu já sei o que os meus lábios vão querer Eu já sei o que os meus lábios vão querer Chorar 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 Beijar Te abraçar Eu já sei o que os meus lábios vão querer Eu já sei o que os meus lábios vão querer Vem amor, que a hora é essa? Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errado Eu tô seco Eu tô molhado Deixa as contas Que tu me vai contar O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Música Música Tudo bem quando termina bem E os seus olhos, e os seus olhos não estão vazios d'água Música Mas eu sei que no coração ficaram muitas palavras Música E perder seu brilho em poucas semanas E não podemos evitar que a vida Trabalhe com o seu relógio invisível Tirando o tempo de tudo o que é merecível Simbora pessoal É impossível É impossível esquecer Simbora Música 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 Eu que sou Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Eu encomendo o jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, então por que não eu? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão Eu com a cara mais lavada digo por que não? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Ah, por que não eu? O que não é mais? O que não é? O que não é mais? 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 Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo Quero te contar as histórias que eu ouvi E nas diferenças vou te encontrar O amor vai sempre ser amor Em qualquer lugar, em qualquer lugar Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo pra longe Eu tenho um gesto exato, eu sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Não posso compreender, não faz nenhum efeito? Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro A fórmula, a fórmula do amor Eu tenho uma pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Eu tenho um bom papo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo um charme, alguém nem vê, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro A fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Toda vez que te olho Crio um romance Te persigo Mudo todos os instantes Falo pouco Não sou de dar indiretas Me arrependo do que digo Em frases incertas Se eu tento ser direto Com medo me ataca Sem poder nada fazer Sei que tento me vencer Acabar com a mudez Quando chego perto Tudo esqueço Não tenho vez Me consolo Foi errado O momento talvez Mas na verdade Nada esconde Essa minha timidez Eu carrego comigo A grande agonia De pensar em você Toda hora do dia Eu carrego comigo A grande agonia Na verdade Nada esconde Essa minha timidez Na verdade Nada esconde Essa minha timidez Talvez escreva um poema No qual grite o seu nome Nem sei se vale a pena Talvez só telefone Eu me ensaio Mas nada sai O seu rosto Me distrai Como um raio Eu encubro o disfarço Eu camumbro o disfarço Eu respiro bem fundo Hoje eu digo pro mundo Mudei rosto e imagem Mas você me sorriu Nossa e foi minha coragem Você me me viu Sei que tendo medo Eu sei acabar com a muda Quando chego perto Quando chego perto Tudo esqueço E não tenho vez Me consolo Foi errado Um momento Talvez Mas na verdade Nada esconde Essa minha timidez Eu carrego comigo A grande agonia De pensar em você Toda hora do dia Eu carrego comigo A grande agonia Na verdade Nada esconde Essa minha timidez 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 Carlos Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas isso é menos do que tudo É menos do que eu preciso Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Essa é a hora do mundo inteiro Mas não sei quando parar É tanto medo de sofrimento Que eu sofro só de pensar A quem eu devo perguntar Aonde eu vou procurar Um livro onde aprender A você não me deixar Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder E eu não sei o que fazer Essa é a hora do mundo inteiro Mas não sei o que fazer Mas não sei o que fazer E eu não sei o que fazer A quem eu devo perguntar Agora você vai embora Agora você vai embora E eu não sei o que fazer E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Essa é a hora do mundo inteiro Que eu preciso ter que ir embora E eu não sei o que fazer Agora você vai embora E eu não sei o que fazer Ninguém me explicou na escola Ninguém vai me responder Não guarde mágoa de mim Também não me esqueça Talvez não saiba amar Nem mesmo te mereça Como as ondas do mar sempre vão e vêm Nossos beijos de ateus na estação de trem Um gosto de lágrimas no rosto Palavras murmuradas que eu quase nem ouço Que eu quase nem ouço Em algum lugar no tempo Nós ainda estamos juntos Em algum lugar Ainda estamos juntos Em algum lugar no tempo Nós ainda estamos juntos Pra sempre Pra sempre E ficaremos juntos Não tenha medo de mim Não importa o que aconteça Não me tire da sua vida Nem desapareça Nem desapareça Como as ondas do mar sempre vão e vêm Nossos beijos de ateus na estação de trem Um gosto de lágrimas no rosto Palavras murmuradas que eu quase nem ouço 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 Juntos 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 Não estou disposto Pra esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Soque suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria de Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Uma casinha que saltei Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que eu sou louca Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Soque suas mãos para o céu Agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha que saltei Como uma casinha que saltei Como uma casinha que saltei Soque suas mãos para o céu De saber 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 Valeu, Lenine! Obrigada! Sabe esses dias em que horas dizem nada E você nem droga, o pijama preferir estar na cama Um dia, a monotonia, tomou conta de mim É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, o tempo boa Tá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra cuidar de um tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio um jornal que é de ouro e mostro a mim quanto faz Eu já chego a ser problema, sei que o tédio é sempre assim Esse é tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Ei! Sentado no meu quarto! Tá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra lidar com esse tédio Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra lidar com esse tédio Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra lidar com esse tédio Leio um jornal que é de ouro e mostro a mim quanto faz Eu já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim E se tudo piorar, não sei do que sou capaz Eu também não, sentado no meu quarto Tá fora a vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra lidar com esse tédio Tédio, não tenho um programa, não Tédio, esse é o meu drama O que morra é o tédio, um dia eu fico sério Me atiro nesse tédio O que morra é o tédio Eu tive um sonho, vou te contar Eu me atirava do oitavo andar E era preciso fechar os olhos Pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho, muitos soldados Eu tive um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que ele chegassem perto É o que devemos fazer É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu É o que devemos fazer É o que devemos fazer É o que devemos fazer Não 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 deixe de cruzar o seu olhar com o meu Não deixe de cruzar o seu olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu Do seu Do seu Dá-lhe, Bruno! Antes que a contença do mundo acabar Vou aprender alguma coisa Nunca é tarde pra quem já entende que a vida Começa sempre depois de uma boa noite de sono Onde tudo parece se reconstruir Nunca é tarde pra te explicar o que penso Sobre as confusões dessa cidade Minha história é bem descrita em fotos e versos E o que eu cantei foi a verdade Vivendo sob luzes e sonhos Do mundo que eu conheço Tem a minha cara Meus gritos na chuva Meus olhos já sabem que o mundo tem a minha cara Invento e descubro respostas Pois hoje a vida tem a minha cara Metade completa do pouco que resta Pra gente ainda viver Antes que a contença do mundo acabar Vou aprender alguma coisa Minha história é bem descrita em fotos e versos E o que eu cantei foi a verdade Vivendo entre luzes e sonhos Do mundo que eu conheço Tem a minha cara Meus gritos na chuva Meus gritos na chuva Meus olhos já sabem que o mundo tem a minha cara Invento e descubro respostas Pois hoje a vida tem a minha cara Invento e descubro respostas Pois hoje a vida tem a minha cara Metade completa do pouco que resta Pra gente ainda viver Tem a minha cara Meus gritos na chuva Meus olhos já sabem que o mundo tem a minha cara Invento e descubro respostas Pois hoje a vida tem a minha cara Invento e descubro respostas Pois hoje a vida tem a minha cara Metade completa do pouco que resta Pra gente ainda viver Ainda viver Tem a minha cara ihrem Eu sou mais desaduel Tem a minha cara 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 Hum Tem a minha cara Meus lixores Tem a minha cara Meus obedia A CIDADE NO BRASIL Como é que a moça passa por aqui Fazendo tarde santa Ela já tem a vida a ganhar Não pode reclamar A solidão a Deus passa a tempo De um sol despertador De vez em quando Ela dorme no chão Achando a cama muito mole Eu moro mesmo no meio da rua Na minha vida é um buraco Mas meu pé não tem estrelas E no alto um disco voador Eu ando sobre o mar Tentando divulgar Querendo me levar Pra outro mundo Eu atrapalho o seu caminho noturno Lotando seus defeitos um por um Prendeu seu salto Dentro do coelho Perdeu todo o respeito Tô matando assim Meu tempo Esperando Desculpa o amor Voando sobre o mar Mudando de lutar Querendo me levar Pra outro mundo Pra outro mundo Mudando de lutar Querendo me levar Pra outro mundo Pra outro mundo Pra outro mundo Mudando de lutar Mudando de lutar Mudando de lutar Querendo me levar Porque há outro mundo Há outro mundo Não fui por acaso Nem fui planejado Era por intuição Pedras no caminho Naveguei sozinho Fui pelo meu coração Me ajoelho pra você me desculpar Mas não consigo me perdoar Para seguir em frente sei que vou deixar Alguma coisa para trás Tem águas tantas vezes Rasas ou profundas A correnteza vai me levar Um rio sempre beija o mar Um rio sempre beija o mar Não fui por acaso Nem fui planejado Era por intuição Metras no caminho Naveguei sozinho Naveguei sozinho Fui pelo meu coração Me ajoelho Me ajoelho pra você O rio sempre beija o mar 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 Em alguns bilhões de anos Vamos nos mudar daqui O sol vai expedir E a terra vai sumir As ideias muito simples Que são difíceis de aceitar E ir à praia E mergulhar no mar Antes de tudo se acabar Quando o céu tá carregado É sinal que vai chover Não é tão complicado Ter prazer em dar prazer Pega a vida em mim Tenta a sorte em mim Salva o que é seu em mim Pega a vida em mim Zera o jogo em mim Cuidado que é seu em mim Não tem felicidade Mas ainda fico afim Querer o que se pode É liberdade sim As ideias muito simples São difíceis de aceitar E dar um beijo E se deixar levar Pra isso tudo se acabar Quando o céu tá carregado É sinal que vai chover Não é tão complicado Ter prazer em dar prazer Pega a vida em mim Pega a vida em mim Tenta a sorte em mim Salva o que é seu em mim Pega a vida em mim Zera o jogo em mim Cuidado que é seu em mim Tenta a sorte em mim Tenta a sorte em mim Em alguns bilhões de anos Tá na hora de tirar a camiseta e rodar em cima então Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso Enquanto a zona continua no congresso Quem foi que disse que a justiça Dada mas não falha Que se eu não for um bom menino Deus vai castigar Os dias passam lentos Aos meses seguem os aumentos Cada dia eu levo um tiro Que sai pelo lado do lado Eu não tô ouvindo Eu sou do povo Eu sou do ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou do ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Se tudo aqui acaba em samba Se tudo aqui acaba em samba No país da Godabamba Querem me derrubar Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos quarenta? A minha acabou faz tempo Agora entendo o porquê Que na dia eu levo um tiro Que sai milagre o ladrão Eu não sou ministro Eu não sou Eu sou do povo Eu sou do povo Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou do ser ninguém Eu sou do povo Eu sou do ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou do ser ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Os dias passam lentos, os dias passam lentos Cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro Eu não sou ministro, eu não sou maquinado, eu sou do povo Eu sou o Sérgio Gay, aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou o Sérgio Gay, aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Sérgio Gay Aqui embaixo as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou o Sérgio Gay Aqui embaixo as leis Que leis? Que leis? Eu sou do mundo Eu sou do céu e ninguém Muito obrigado, Fortaleza! Boa noite! 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 Boa noite!